Somente neste mês, as unidades básicas de saúde do município de patrocínio ficarão fechadas 13 dias e terão 17 de atendimento à população. E durante os dias que estarão fechadas, o pronto-socorro recebe um grande número de pacientes, sendo que a maioria dos casos relacionados à dengue. Nesta sexta-feira, dia 8, a reportagem da Rádio Difusora esteve no pronto-socorro e deparou com dezenas de pessoas do lado de fora e na parte interna da única unidade de saúde de urgência e emergência da rede pública na cidade. Duas pacientes foram ouvidas pela reportagem e elas relataram que estavam há horas aguardando o atendimento. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Lázara. A senhora está aqui desde que hora? Eu estou desde as 6 horas da manhã aqui. Contornozei linchado, passei com febre a noite toda, já estive a noite interior aqui. Saí daqui duas horas da manhã e vai lá, pergunta e eles falam, não, que o caso de dor de cabeça, dor no corpo e febre não é urgente. Uai, mas então o que é urgente? Se eu sair da minha casa para vir para cá, porque eu estou doente, senão eu não precisava de vir aqui. No caso da senhora, aí é só essa questão do tornozeio estar inchado ou tem alguma outra situação a mais? Não, eu estou com tornozeio linchado e de febre a noite toda, dor de cabeça forte, sangrando o nariz. E já é um caso um pouco mais complicado, a senhora passou pela triagem já, tem muito tempo, que hora que foi isso? Já passei pela triagem. Que hora que foi? Mais ou menos uns meio dia, meio dia. A senhora chegou 6 da manhã aqui? Não, 10 horas. 10 da manhã que a senhora chegou? 10 horas. Então foram duas horas para passar pela triagem? Duas horas para passar pela triagem. E a senhora chegou a falar alguma coisa, reclamar com o pessoal lá, que está tendo demora, quem fala? Meu esposo reclamou e eles falam que o caso não é urgente, que tem que passar o que é mais urgente na frente. Se eu estou com pano de sangue para o nariz, com essa febre a noite toda, o que eu tenho então? Eu não sei, eu quero uma explicação do médico, porque eu vim para cá com problema de vesícula, estou com cólica de vesícula também. E não tomei nem um copo d'água até agora. Estou aqui esperando a boa vontade dos médicos atenderem. A senhora parece que o marido está dizendo que só toma remédio controlado também? Alguma coisa assim? É, eu tenho epilepsia e escrofenia. Eu tomo vários tipos de remédio controlado. Mais ou menos na base de 7 na hora que eu levanto e uns 8 na hora que eu deito. Para mim dormir. Porque senão eu não consigo dormir. Eu perdo o controle. Eu já fui até na esquina para ir embora e meu esposo faz a volta para trás, porque eu não tenho condições de ir embora. Vê a senhora saindo ali meio contrariada. Qual é o nome da senhora? Zélia. Só não fala, moço. O que é o problema da senhora, Dona Zélia? Acho que é o começo de pneumonia. E quanto tempo você está esperando aqui? Cheguei aqui, eram 11 horas. 11 da manhã? Já passou pela triagem? A triagem, sim. E quanto tempo é isso? A triagem deve ter umas duas horas, se não são menos que eu passei. E o pessoal está dizendo ali, por que é sobre essa demora? Elas não informam nada para a gente, não. Aqui a gente não tem informação. Aqui pergunta para um, joga para outro, pergunta para outro, joga para outro. A gente não tem informação. O que a gente tem é que ficar nesse sol aqui aguardando. Não é que a coisa que eles mandam fazer. Se as unidades de saúde estivessem abertas, a senhora iria procurar a unidade de saúde ou viria para o pronto-socorro? Pelo meu caso, com certeza aqui. Em contato com a administração do pronto-socorro, a informação repassada foi de que mesmo com as unidades de saúde funcionando, a média de atendimentos diários é de 350 a 400 pessoas. Porém, como as unidades estavam fechadas, todos os atendimentos que deveriam ser feitos nos bairros estão indo para a unidade emergencial. E com isso, é necessário que as pessoas tenham paciência, pois todos serão atendidos dentro do que preconiza o protocolo de atendimento. Ainda foi informado que muitas pessoas exocam para o pronto-socorro com exames de sorologia para dengue confirmados, feitos em laboratórios particulares, e como existem casos de maior urgência, o paciente precisa aguardar o atendimento. O pronto-socorro trabalha com três médicos plantonistas durante o dia e dois à noite. Porém, os profissionais precisam se ausentar dos consultórios para avaliar os pacientes que estão internados dentro da unidade. Repórter Renato Oliveira